O que você quer falar sobre esses eventos? Eu amo o Brasil, o Brasil está no meu coração. O que você está achando da competição aqui no Brasil? O que você acha sobre essa competição aqui no Brasil? É muito bom. Eu sempre assisto competições como IBJJF e tudo isso, mas para uma competição local é muito bom, muito standard, muito alto. Ele disse que ele sempre viu as competições da IBJJF, a Confederação Internacional, e ele disse que as competições aqui são muito boas, são muito difíceis. Pretende voltar a competir aqui? Você acha que você vai voltar a competir aqui? Sim, eu irá logo. Sim, logo. Eu tenho minha família e meu mestre do Brasil. O que mais eu preciso? Eu tenho minha família e meu mestre aqui no Brasil. É só isso que eu preciso. Quanto tempo você já tá no Jiu Jitsu? Quanto tempo você praticou Jiu Jitsu? Quanto tempo eu pratico Jiu Jitsu? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Flás, quer deixar algum agradecimento, alguma palavra no final? Você quer falar com algumas pessoas, alguns esponsores para você sobre esse torno? Sim, claro. Quando? Quando você teve a sorte? Quando o tempo? Obrigado. Onde você teve que dizer obrigado? Oh, eu digo obrigado ao meu mestre, o segundo é a Asdef Productions Group, esse é o esponsor que nos trouxe aqui no Brasil também. Ele falou que primeiro quer agradecer ao mestre dele, nunca sou eu, e quer agradecer a Asdef, que é o patrocinador dele e eu também. Conversei agora aqui com o Flás Azad, o professor Léo Peçanha, Arthur Jesus, diretamente do Comunicipal Rio de Janeiro, capital. Valeu. Parabéns aí. Valeu, Léo.